Falar com as mulheres, tá? Não precisa marcar a hora, senhoras. Vende pacotes. Você tem o pé e a mão pintadinho, bonitinho, o mês todo. E o pacote não é mensal. Acabou o pacote, você pode fazer outro. De segunda a quinta. E sábado, das nove às dezenove. Sexta-feira, das nove às vinte. Telefone fixo. O 3927-8081 e o 996-55-9173. Manicure, pedicure, depilação e sobrancelha. Você está na... Aqui fica atrás do posto do Mirante, na Dona Francisca. Quando entra na Barão de Serra Negra, tem o posto Mirante. Ó, você entra, estacionamento fácil. Chegou aqui, é atendida na hora por uma de nossas parceiras. Vamos entrar. Vou falar baixinho. Ó, pra encher os olhos de lágrimas das mulheres. Estamos aqui na rua Monsenhor Cecílio Clure, 73 Vila Resende. Do lado do posto do Mirante, tá? Vamos... Deixa eu ver seu pezinho. Deixa eu ver a mãozinha. Não vai fazer nada na mão? Segunda-feira é coisa delicada, é só um monte. Mas não vai pôr cor, nada? Só no final de semana a gente vai. Ah, essas mulheres. Ó, Reginaldo Romanini divulgando o primeiro encontro de picapes. Dia 9 de março aqui em Piracicaba, picape show. Pra mulherada, estou na Dami Esmalteria Express. Reginaldo Romanini, TV de Piracicaba, obrigada. Vila da Dami Express. Não precisa marcar a hora. Todo dia aqui? Tem o pacote quatro mãos e dois pés, cem reais. A mulher com esse pacotinho fica bem o mês todo. Esmalte de qualidade. Reginaldo Romanini, seu nome? A minha, mãe. Aqui é... Sabe o seu zap daqui? Eu vou falar. Você quer o quê? O fixo é 3927-8081. Reginaldo Romanini, TV de Piracicaba, obrigado.